...de vencer contra o Dente Rubro, mas eu vou vencer ele antes. Pode tentar. O Rex falou que achou uma pista nova no território do Clã do Céu, a leste do Baluarte. Você devia tentar. Se eu pretendo vencer o Dente Rubro, melhor praticar como a Corredora das Boas. Vamos ver. Se eu passar por lá, talvez. Vou deixar minhas flechas afiadas.